Me fala agora da produção de conteúdo, porque assim, você tava fazendo os atendimentos, tava ganhando a sua grana, e aí você falou, não, antes, da produção de conteúdo. O furo da bala, a pessoa pede bastante? É, vamos saber, né? Como assim? Ah! Os olhos da goiaba. No cozinho? No cozinho! Pede. Tô ando doido pra comer meu cozinho. E você? Em atendimento eu fujo um pouco. Tá. Porque, tipo assim, é um pouco difícil eu dar meu cozinho. É, agora que eu tô mais me soltando, sabe? Mas em atendimento eu não dava. Não dava. Por nada, a galera oferecia. Oferecia, e eu não dava de jeito nenhum. Qual foi o maior valor que ofereceram no seu... Ah, já ofereceram 5 mil pra comer meu cozinho. Ah, olha! E não foi! Ah, 5 mil é feira de três meses lá em casa. E eu não tenho sexo, eu tenho um desse também, viu gente? Não faço por 2 mil. Tá em promoção! E você não foi? Eu não fui porque naquela... Tipo, eu não tinha feito chuca nem nada. Aí eu falei, você vai esperar? Dá? Assim, não, tem que ser agora, rapidinho. Então, não dá. Aí... E eu também era assim, sabe? Eu não sei por quê. Com atendimento eu não conseguia. Ficava travada. Sim, é normal, né? É porque eu ficava com medo do cara não saber fazer, né? O que é a maioria, né? Convenhando. Normalmente quando você tem um boyzinho ali, aí você já... Não tá em atendimento, você é que manda nele. Mas fazer do jeito que eu quero, senão não vai comer, né? E o curioso disso tudo, né? Falando em anal... Sim. É que eu tava vendo no Insta da Brida que ela teve um collab com a rainha do anal. É mesmo? A Elisa Sanches. Sim. E, tipo, ela te deu algumas dicas? Deu. Ela deu. Porque ela é uma expert, né? Sim, ela sabe de tudo. E foi depois disso que ela deu essa dica que eu comecei a me soltar mais. Então a Elisa que te ensinou. Sim, ela que me ensinou. Manda uma mensagem pra minha amiga Kirolai. Ela foi expulsa do mercado porque foi com a roupa muito curta. Foi mandada embora do mercado e não foi maneiro. E com esse porta-malo enorme leva a compra do mês inteiro.